Pare de deixar recado lá no meu Orkut Minha mulher brigou comigo, olha o que você fez Beijinho na boca, com sabor de cuti-frute E abalou meu casamento dessa vez Vai! Pare de deixar recado lá no meu Orkut Minha mulher brigou comigo, olha o que você fez Beijinho na boca, com sabor de cuti-frute E abalou meu casamento dessa vez Pare de deixar recado lá no meu Orkut Minha mulher brigou comigo, olha o que você fez Beijinho na boca, com sabor de cuti-frute E abalou meu casamento dessa vez Não tive culpa, eu não conheço essa menina, não Não, não é desculpa Na internet, entra gente séria Entra gente brincalhona, até sem coração Veja direito, e não cometa uma injustiça assim Não, eu não aceito que uma pessoa faça sacanagem Eu pago um pato sozinho, tenha dó de mim Pare de deixar recado lá no meu Orkut Minha mulher brigou comigo, olha o que você fez Beijinho na boca, com sabor de cuti-frute E abalou meu casamento dessa vez Pare de deixar recado lá no meu Orkut Minha mulher brigou comigo, olha o que você fez Beijinho na boca, com sabor de cuti-frute E abalou meu casamento dessa vez Pare de deixar recado lá no meu Orkut Minha mulher brigou comigo, olha o que você fez Beijinho na boca, com sabor de cuti-frute E abalou meu casamento dessa vez Pare de deixar recado lá no meu Orkut Minha mulher brigou comigo, olha o que você fez Beijinho na boca, com sabor de cuti-frute E abalou meu casamento dessa vez Não tive culpa, eu não conheço essa menina, não Não, não é desculpa Na internet, entra gente séria Entra gente brincalhona até sem coração Veja direito, que não cometa uma injustiça assim Não, eu não aceito que uma pessoa faça sacanagem Eu pago um pato sozinho, tenha dó de mim Pare de deixar recado lá no meu Orkut Minha mulher brigou comigo, olha o que você fez Beijinho na boca, com sabor de cuti-frute E abalou meu casamento dessa vez Pare de deixar recado lá no meu Orkut Minha mulher brigou comigo, olha o que você fez Beijinho na boca, com sabor de cuti-frute E abalou meu casamento dessa vez E abalou meu casamento dessa vez Simbora! E abalou meu casamento dessa vez Obrigado.